Tá aí For Honor, né? Parece aquela música chiclete... Música chiclete não, música chiclete é que dura 15 minutos, né? Música chiclete é 15 minutos de fama. Aquelas músicas, mano... Tá ligado, véi? O sertanejão bruto que tá hoje os caras cantam, Roberta Miranda, meu que tal... Parece For Honor, mano. Cinco anos depois do lançamento de For Honor, ainda existem mudanças acontecendo, melhoramentos. E... Eu acho que isso foi planejado lá atrás pela equipe da UB, né? A gente vai lançar um jogo onde a gente não tem referência nenhuma de com o que ele pode se parecer. De ele dizer... Por exemplo, vai parecer com Mortal Kombat? Pô, vai parecer só porque é luta, mas não vai ter magia. Nem vai ser um contra um. Ah, então vamos parecer com quem? Não, pô, vamos parecer com ninguém. Como é que a gente vai fazer isso aí? Não, a gente vai fazer uma coisa toda quebrada. Vai vender, eles vão comprar e a gente vai melhorando. E essas melhorias vão se tornar o business do jogo. Quando eles notarem que existem melhorias chegando, cada vez mais, eles, os canais, os jogadores vão começar. Oh, mano, o jogo é bom e tá melhorando, tá ficando melhor. Porque isso, porque aquilo, né? Só que, cara, você imagina, você imagina. A gente ainda não tem testing grounds pra todos os personagens. Então, se hoje existia alguém usando a Valkyria no combate, o próprio Lau... Quem mais não foi pro testing grounds ainda? Né? Eu vi, eu vi nos comentários da live passada, um moleque disse assim, foi um conhecido, disse assim, não teve testing grounds pra Nobushi nem Pacificadora. Cara, foram as primeiras. A Nobushi e a Pacificadora foram uma das primeiras, né? Porque o primeiro mesmo foi o Centurião. Quando aconteceu o testing grounds, né? O primeiro testing grounds. Então, a Pacificadora foi, foi a terceira, o quarto personagem do testing grounds, Pacificadora e Nobushi. Então, você vê, vamos lá. Vamos testar a sorte das pessoas. É isso que a Ubisoft faz com o jogo. O jogo ainda está em construção. Você não comprou uma pedra... Você não comprou um diamante. Você comprou uma pedra bruta que foi sendo... Está sendo lapidada ao longo do tempo. Então, vamos supor que existe um jogador jogando... Eu, eu adoro, eu adoro Valkyria. Pega a Valkyria. Mano, se você balança, se você colocar a Valkyria parelhada com outros que já foram para o testing grounds, eles têm tecnologia de... Óbvio, gostou, né? Eles têm tecnologia de combate superior à Valkyria, que é a recuperação, é a velocidade e movimentos. Olha, cara, eu cito muito o Guardião nas minhas reflexões, porque eu, eu, de todos os testing grounds, eu gostei mais do dele. Eu achei interessante o que eles fizeram com o Guardião. Eu achei interessante. É um dos que eu mais gostei, testing grounds que eu mais gostei. Gladiador também. Gladiador, eu gostei bastante, testing grounds. Aí, veja só. O zone ataque no Guardião é mais rápido que o zone ataque casual de outros personagens. O zone dele é mais rápido. Se você der dois lights, se você der dois lights do Guardião, se você acertar o primeiro, não garante o segundo. Pronto, tá bom. Você vai acertar o primeiro, garantir o segundo. Se a sua próxima ação, depois do segundo light, não for bash, for qualquer outra, por exemplo, o pesado, que se torna imbloqueável, o zone, se ela for qualquer outra, menos o bash, você ganha 100 milissegundos de vantagem. Então, você é mais verossímil, você é mais rápido nas suas ações se depois de todo o segundo light, você fizer qualquer coisa, menos o bash. E todo mundo faz bash, né? Porque tu dá light, light, carrega o bash, solta, guarda e break. Todo mundo faz isso. Light, light, carrega o bash, solta, guarda e break. É desse jeito, pô. Então, entenda onde eu quero chegar. Você pega um Guardião com o zone mais, 500 milissegundos mais rápido, o imbloqueável do Guardião, do Warden, o imbloqueável por cima, não pela direita, pela esquerda, por cima. Ele tem 900 milissegundos. O imbloqueável de todos os outros personagens, a maioria não, todos não, porque já tem outros que estão melhores, né? Porque foi pro Testing Ground. O imbloqueável é mil milissegundos. O do Guardião é 900. Se for por cima, se for por cima. Então, você pega um Guardião que foi pro Testing Ground e vai jogar contra um cara que tá de Valkyria. O personagem não é o mesmo da época quando a Valkyria lançou. Daí o desbalanceamento. O cara que tá jogando de Valkyria, ele tá fodido. Ele tá jogando com um personagem que não tem a tecnologia do que o Guardião trouxe consigo, né? De pressão, de novos implementos, de um novo raciocínio. Ou seja, retrabalharam o personagem. Inclusive, nele sim, existe um rework, né? A característica de rework é quando adiciona algum movimento. E adicionaram os imbloqueáveis no Guardião. Retrabalharam ele e também tiraram a possibilidade de você carregar a umbrada para trás. Só carrega pra frente. Então, é rework. Em outros, você não vê nenhum movimento novo implementado. Ou movimento retirado. Você vê balanceamento de velocidade. Ou dano, né? Ou dano mesmo. Ou dano. Então, é balanceamento. Então, já não é rework, né? Já não é rework. Nem tudo é rework. Algumas coisas são balanceamento. Eita, ele deu ruim pra mim. Marco Antônio, ela disse, o cross está valendo a pena, mas justo é uma palavra muito forte. Acho que, como você tinha dito, ficou um pouco mais difícil de jogar For Honor. Cara, sim, sim. No começo, quando eu cheguei aqui em For Honor, no começo, depois do crossplay, vamos ser mais um objetivo. eu cheguei aqui, assim que virou, né? Tornou-se crossplay, eu vim com muita vontade de jogar com todo mundo, né? Vamos ver o que eles fizeram, vamos ver. E, 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 as semanas seguintes que... Porra, mano, que absurdo. Tá muito difícil jogar For Honor. Ainda está. Ainda está muito difícil. Ainda está. E você não sabe. Aí eu trouxe uma reflexão que é conveniente agora. Você não sabe se o cara é bom, se ele tá largado ou se ele tá na nova geração. Entendeu? se o cara joga bem. Eita, R1, hein? Deu um pesado agora. R1 tem força. Olha lá. Nossa senhora. Tá bom. Jogou bem. Matou. Não fala nada, não. Leandro Gameplay diz...